Oi, meus amados lindos, eu e a Alessandra tinha essas cerâmicas aqui debaixo da escada, tá vendo? Aí, como o chão aqui fica cheio de poeira, horrível onde eu durmo, né? Aí a gente vem lá da sala pra cozinha, aí suja o peixe de poeira, aí suja a cozinha toda, né? Que você sabe que a cerâmica da cozinha é preta, sabe? E é horrível, né? E eu deixo a sujeira, eu tô espirrando sem parar por causa da poeira, né? Tem alergia à poeira. Aí eu e a Alessandra, nós pegamos essa cerâmica, lavamos a cerâmica e a gente foi encaixando aqui no chão, sabe? Não é colando não, gente, que a gente nem sabe e também nem tem como colar. Tá, ó, tá um frankstein, né? Pedaço de uma aqui, pedaço de outra ali, ó. Ó, ó, mas fica aqui, ó, dá pra gente andar em cima, tá vendo? Ó, tô andando em cima, tá vendo? Ó, é tudo soltinho, ó, tá vendo? Ó, faz barulhinho, tá vendo? Ó, são pedaços, tá vendo? Aí, a gente tá super contente com isso, super feliz. Primeiro que a Alessandra tá me ajudando, sabe? Foi ali no quintal, cortou os negócios no quintal, ajudou a lavar a cerâmica, né? Ajudou a encaixar aqui, ó, tá vendo? Só um pedaço, tá vendo? Ó, tá vendo aqui? Como eu falo, aqui não tem fã, caça com gato, né? Aqui, ó, no chão aqui. Aqui não tem, tá? Mas olha só, é solta, tá vendo? Ó, vou levantar pra vocês verem o erro de levantar. Ó, até um pedacinho, ó, tá vendo? É solta, ó, é solta, tá vendo? A gente só encaixou e a gente fez um... Ah, a gente colocou a nossa cerâmica. Tá vendo? Aqui não tem. Só pra tapear, ou melhor, pra melhorar, né? Não é pra tapear, é pra melhorar. Eu pusei um buraco, eu pusei um buraco aqui. Ó, pra melhorar. Já passei pano em tudo, na casa toda. O xerife tá ali, ó. Né, Felipe? Manda um beijo aqui pro povo, né? Assim, um beijo, fiquiçoso, né? Né, amor? Ele já atrapalhou a gente a beça, brincando com a gente, querendo ajudar a botar cerâmica. A Alessandra tá aqui, lavando as coisas aqui na varanda. Ah, ficou bonitinho, né, gente? Fala a verdade. Né, ó, faz uma barilheira danada. É bom que quando a Alessandra passar, eu escuto o barilho da Alessandra. Pega a faca aí. Pra quê? Cortar aqui. Ah, meu, foi quando eu pegar a faca, eu tô gravando. Tá passando, é. Não, não vou pegar da amarela, não. Porque a amarela tem pouco e eu gosto dela. É isso, gente. A Alessandra quer a faca? Ó, deixa eu gravar pra você. Ele tá aqui cortando o negócio da ganhola. Ó, já lavou aqui, ó, né, Alessandra? A Alessandra lavou aqui debaixo da escada, ó. Tá vendo? E assim... Ô, Maria do Carmo. Oi, linda. Você tá aí, amor? Então é isso aí. A Alessandra manda um beijo aqui. Eu vou terminar. O vídeo tá ficando grande. Beijo pro pessoal do grupo. Amando vocês. É. Gente, não esquece aí de deixar o like. Convido o pessoal aí pra se inscrever no nosso canal. Nós precisamos de inscritos, né, Alessandra? É. Dá essa força pra gente. Gente, eu pensei que hoje era quinta, já é sexta. Meu Deus. Né, Alessandra? Beijo. Beijo aí, ô, Maria do Carmo. Maria do Carmo, você vai engordar, hein? Vamos botar a ganhola pra botar a Maria do Carmo. É. Não, Maria do Carmo. Não, não. A Maria do Carmo, não. O Renato. Mas o Renato, a gente tá junto com a Maria do Carmo. Né, Renato? Né, Maria do Carmo? O Renato pra você, né? Vão arrumar. Beijo, gente. Fica com Deus. Olha o seu andar aqui. Olha aqui. Vamos terminar o vídeo. Isso. Show. Gente, o nosso miquinho aí tá querendo banana. Mas a gente tem nem pra nós. Né, amor? Vem buscar banana. Hein, amor? Oi, lindo. Tudo na árvore aqui, gente? Aqui, ó. Vou botar pra longe. Aqui. Oi, amor. Vamos segurar a nossa live. Ali, outro ali. Me faz mal. Aqui. Oi, amor. Oi, lindo. Olha aqui, vê que me vê. Oi, lindo. Nós estamos aqui. Me dá pão pra me dar pra eles, pão velho. Pega ali. Rapidinho. Tem pão, não. Tem que eu vou jogar pra eles pão, não sei, antes que eles vão embora ali. Aquela bolsa ali, ó. Rápido. Antes que eles vão embora pra eles verem. Que aí eu dou o pão todo pra eles. É pão velho, gente. Oi, aqui, Alessandro. Vem aqui na escada, me vê. Aqui é rápido, meu filho. Me dá que eu vou... Passa um pedaço pra ver se eles querem. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Tá vendo que você tá mexendo na bolsa? Aqui, amor. Joga pra ele. Aqui, ó. Aí, ó. Vê se ele pega. Pega aqui. Pega, amor. Tá bom. Pega aqui, amor. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Vem pegar, Alessandro. Ih, filhote. Não filhote nada. Vem cá, amor. Tá bom. Chega aqui, então. Vem cá. Eu não tenho bananinha, não, meu filho. Vem. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Miquinho. Miquinho aqui, ó. Pãozinho pra vocês, ó. Aí, come aí. Ó, meu amor. Oi, meu amor. Oi, coisa linda. Vem cá, vem. Poxa, não tem banana. Que pena. Tivesse banana pra dar pra vocês. Não tem. Não tem, meu amor. Vem cá, vê se você come aqui, amor. Aqui, Alessandro. Vai ver aqui na ponta, Alessandro. Aqui, aqui. Ô, amor. Ô, lindo. Oi. Você quer banana? Onde que eu vou arrumar banana pra vocês? Lá no bananeiro, né? No quitandeiro, né? Não tem. Se eu tivesse, eu dava banana pra vocês. Né, Alessandro? Ô, meu amor. Ali, Alessandro. Tá curioso. Queremos ver o que você tá fazendo. Oi. Oi. Oi, meu amor. Ali, pequenininho, Alessandro. Na ponta aqui, Alessandro. Alessandro, vai lá. Vai pra lá. Olha lá. Olha lá, gente. Olha que lindo. Vou botar o nome em vocês, tá? Não, não. Eles têm que ficar soltos. Né, amor? Olha lá, olha lá. Olha lá na luz. Ih, olha lá o rabo. Olha o rabo de gato. Olha lá. Alessandro falou que é rabo de gato, gente. Olha lá. Oi, alô. E eu tô aqui. Aqui, ó. Pertinho de mim. Ah, eles não comem pão, não comem. Não. Pão velho. Meu filho, comem pão, você não tá com fome. Quando a gente tá com fome, a gente come qualquer coisa. Né, Alessandro? É. Aí, a gente come até, a gente toma até sopa de, de cebola, sopa de chuchu. Olha a pronta. Oi, amor. Vem cá. Vem cá. Tô vendo vocês. Vem cá, amor. Vem cá. Botei o pão aqui, mas eu acho que não tô no pão, não. E eles comem qualquer coisa que falaram. Olha lá a outra árvore. Vem cá, amor. Deixa eu botar pra vocês. Pãozinho pra vocês. Vem cá. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, amor. Aqui, ó. Come o pão. Tá aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Come o pão. Botei pra vocês. Aqui, ó. Vem cá. Cadê o outro? O outro foi pra lá. Aí, gente. Nosso amiguinho. Vamos. Não sei se você come pão duro. A Maria do Carmo come. Ela nem liga. Ai, você tá aqui, amor. Eu tava te vendo. Você quer um pãozinho? Deixa eu pegar pra você aqui, ó. Toma. Toma, meu amor. Toma, pãozinho, ó. Pãozinho aqui pra você. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Vem pegar aqui. Vem, amor. Vem. Pode vir. Vem pegar o pãozinho. Eu tô descendo pra você pegar, tá? Come aí. Costuma comer pão, meu filho. Pão faz bem pra saúde. Ainda mais dormido. Vai. Como isso. Anda. Oi, lindo. Tá me olhando? Você virou artista. Vocês agora são parte integrante do nosso canal, tá? Vem sempre aqui que eu gravo vocês. Né, meu amor? Oba. Oba. Gente, eu vou terminar. Deixa eu pôr aqui pra ver se eles vêm. Olha lá. Estão tudo ali, ó. Tudo me olhando. Olha lá, ó. Na ponta lá, ó. Tá? Deixa aí. Se tivesse banana, eu dava pra eles. Mas não tem. Beijo. Eu tenho que gravar ele. Minha câmera tá balançando. Oi, lindo. Vem cá, vem. Vem cá. Ô, lindo. Vem cá, vem. Vem cá, amor. E é um monte. Oi, é um monte. Tem um monte. Vem cá, meu amor. Vem pegar o pão. Vem cá, meu amor. Olha lá. Olha só ali na nossa... O nosso pé de prontas ali também tá cheio de... Aquele pé de manga ali. Aquela bananeira ali. Vem cá, meu amor. Vem cá, vem. Olha lá como é que ele tá abraçado no pau. Olha lá, Alessandro. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Hã? Uhum. Vem cá, lindo. Vem cá, coisa linda. Oi, vem cá, vem. Vem cá, meu amor. Vem. Vem cá. Vem cá. Depois eu vou arrumar a banana pra vocês, tá? Vem cá. Volta aqui que eu vou arrumar a banana. Não sei aonde, mas que vovô, tá? Tá bom? Vocês estão com fome. Estão, lindos? Vem cá, meu amor. Vem cá, lindo. Ih, desceu. Desceu. Vem cá, amor. Alessandro, aqui é onde ele veio, Alessandro? Olha pro muro. Olha pro muro ali. A divisão ali. Tem que ficar calhão ali. Aham. Assim, ó. Ali, ó. Oi, lindo. Deixa ele. Ih, Alessandro, você não é cachorro, não, Alessandro? Não, Alessandro, não é cachorro, não? E tem olhinho. É claro que tem olhinho, né, Alessandro? Não é cego? Vem cá, velho. Vem cá, lindo. Ó, Alessandro falou que você tem olhinho. Claro, né? Tem olhinho. Tem olhinho. Claro, né, Alessandro? Como é que ele ia ver? Aqui é isso. Cadê? Tá embaixo? Aqui. Aqui. Vem aqui pra laje, né? Aqui, tá tudo aqui em cima. Cadê o outro? Ah, que tá ali, ó. Vem, meu amor. Cadê? Ah, cadê o muro? Vem cá, meu amor lindo. Ó, coisa linda. Gente, isso que é natureza. Isso que é, sabe? Presença de Deus na nossa vida. Sabe? Ai, vem aqui atrás de mim, gente. Vem pertinho de mim, aqui na ponta do muro. Cadê ele? Ele veio pertinho aqui. Passou do meu lado aqui. É isso, gente. Ó, é Deus na nossa vida, sabe? Com essa natureza exuberante, essa vida, sabe? Vida. Isso aí que é bom pra mim, pra Alessandro. Tá? Eu vou desligar, porque eu tô com a mão cansada. Ele tá aqui no muro, ó. Tá vendo? Vou afastar aqui. Vem ele, ó. Né, amor? Oi, lindo. Ele tá pertinho de mim, gente. Eu não tô longe, não. Tô na ponta da escada aqui. No meio da escada, né? Ela outra tá ali no telhado, ó. Tá vendo? Ele tá aqui. Só que atrás de mim aqui tem um monte. Gente, eu vou desligar, tá? Passando o vídeo fica muito grande, tá bom? Né, Niquinho lindo? Oi, lindo. Né, amor? Oi. Vocês estão virando estrela, hein? Vocês estão virando estrela. Vocês fazem parte do nosso canal agora. Olha lá o outrozinho ali, ó. Deixa eu ver. Cadê o pau? É aqui, ó. Aqui, ó. É porque eu aproximo, gente. Aí eu perco o foco. Tá vendo? Olha lá, ó. É isso, tá? Ó, eu vou finalizar. Cadê ele? Olha lá. Olha lá para a garrafa, ó. Ó, e o outro pulou. Olha lá, vê o pulo que ele deu. Olha lá o pulão que ele deu. Ele não erra, não. Ele não erra. Ele pulou daquela árvore lá, ó. Lá no pé de coisa lá. Olha lá, olha lá. Pulou no meu muro, olha lá. Lindos, olha lá. Três lá. Saiu no muro que tem três. É isso aí, gente. Vou desligar, tá? Beijo para vocês. Fica com Deus. Amamos vocês. Assim como amamos toda a natureza de Deus e a vida de Deus aqui na Terra, ó. Isso aí é obra de Deus, tá? Beijo. Tchau, tchau.